O MG Cor fala agora que tem novidades relacionadas à agressão mostrada ontem nos telejornais da TV Leste Um homem que agrediu a mulher apedrada e foi preso O caso que deu repercussão principalmente nas redes sociais Aconteceu no momento que uma equipe nossa estava às margens da BR-116 em Governador Valadares fazendo a transmissão ao vivo Quem vai contar um pouco mais sobre esse caso é o repórter Sávio Scarabelli que chega para falar dessa prisão Boa noite Sávio Boa noite Roberto, boa noite para você que nos acompanha aqui no MG Record A Polícia Militar realizou na noite dessa segunda-feira a prisão de um homem de 35 anos que foi flagrado Agredindo essa mulher de 29 anos em Governador Valadares bem próximo à BR-116 Segundo a polícia, a vítima seria moradora em situação de rua e teria sido contratada por esse homem para fazer um programa sexual As agressões ocorreram após uma discussão motivada por esse homem que não teria concordado em pagar o valor cobrado pelo programa sexual Segundo informações da Polícia Militar A vítima foi agredida com socos e também com pedradas na cabeça Quem traz as últimas informações a respeito deste caso para a gente é o tenente da Polícia Militar, Leandro Abrantes Vamos ouvir Ela fala que estava combinando um programa com o rapaz e ali teve uma desavença entre valores E aí acabou culminando na agressão dela O rapaz, quando nós encontramos, ele falou que ela quis tomar o telefone dele, ficar com o telefone dele para ela E aí acabou pegando o telefone, jogando no chão, quebrando e agrediu ele na cabeça E aí ele, no intuito de se defender, no intuito de querer descontar o que ela fez no telefone, acabou agredindo ela na cabeça A vítima desse crime teve ferimentos leves, segundo a Polícia Militar O homem foi preso e levado para a Delegacia da Polícia Civil O caso segue em investigação Eu volto com você, Roberto Obrigado Obrigado Obrigado